Olha um painel das pombas da TAP, já estamos na parte da divisão Já É o último não é? Tens que me chamar para o teu CEO se não dá não dá Ah tu não te chamei Não só convidaste para o complexo Ah eu saí também Bom já dá Então como é que vai chegar agora? Ah pois é assim Normal divisão Difícil É É É Difícil A gente da outra vez no meio passamos o que é difícil ou? Vai difícil É lá Já posso ir? Já Já está pode ir para avançar Olha como é que é essa merda É que um gajo faz o que é Para pôr mais e menos Para pôr mais e menos Como é que é para pôr mais e menos? Não Como é que é para baixar e aumentar o valor? É Não é aqui Hum? É aí onde diz o 85 Ah Estou carregando daí no coisa não dá porque é Não é que é aqui primeiro Não é que é Não é que é Passar aqui Zé Acho que tens de tirar o teu red Ah Ah deve ser aqui Não é assim Não é assim Já está Já está Cacete Ante tempo Ante multo Ah vai zero Veículo cita não Ah 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 Onde é que é mandar agora? É este mesmo Árvore de Kuruma Falou o que vais levar é? Oh Eu vou Vagilante Não é qualquer Acho que o Kuruma é melhor O que tal espera? O que é que vai ser? Dois artistas Para dar barraca também Espera é que eu vou ligar ele Aqui é a luz Ah Estava por ligar a EDP que é para não cortar bem Hahahaha Olha uma abelha Ofereço Um Um Quero Há 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 Deir Um Há Um Um PICCUP Podemos dar uma tua PICCUP Basta ir dando equipes O DAPTALHO DO BEMP Olha o Manolo que lugar O DAPTALHO DO BEMP Não vai fazer uma neta romântica Não pode ser Cala a caleta O DAPTALHO DO BEMP O DAPTALHO DO BEMP O DAPTALHO DO BEMP O DAPTALHO DO BEMP Olha só para te avisar Que não temos vida O DAPTALHO DO BEMP 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 Qual é que é esta? Qual é que é este gaste? Esta foi aquela que a gente Passou Com vontade de mijar e traçar É esta? E aquela merda dos bonecos Oh foda-se Os Saski Mostra o dos canhões Emνα unbelievable Não sei exatamente What I'm able to do oud them also Este é os que nos háditos mais difíceis nesses só por isso eu não tenho mais um carro conduzes eu ou conduzes tu? conduzes tu vamos os dois aqui que é mais rápido tá bem, espera aí da outra vez o gás vai com isso quando é que o gás lá chega tá bá, ô cacete eu dei todos os mortos vaga a lua ali, vaga a lua vaga por tirar a lua não dá Mas ainda tem uma rede neurônica neurônica no mundo No mundo não iria tão longe O Beijing é suposto que estaria cozinhando algo muito especial lá Shinzen, Pyongyang, Pyongyang e Kim Um programa de cura neurônica neurônica Eu não me lembrava que era essa O nome da Picolef Ui, eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Mas há para a divação Oh, mas é Sua senha, parece-se que estou usando Se eu separ para trás, é para que tu andas mais perto Parece que não, mas puxa a arma a puxar A tua sorte é que não está ninguém a ver Não sei o que é isso Vamos lá Vem 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 Vou fudir as lâmpadas das coisas e esses tunnels ainda parecem que estão dentro de construção. Definitivamente um projeto de steamrun. Pode, pode. Ele não me dá tempo de explorar. É ser psiga. Eu vou lá matando um. Tão-se. Boa, boa, boa. Push up, push up. Push up. Tens que matar os gajos para tercem para andar. Acá vai agora. Eu estava a matar os traços quando me ia virar o gajo botou-me. Não dá para lá masar. É normal. É mágico normal. A pé. Tá vá agora, eu espero que os mates venha. Estamos aonde? Estou ao teu lado. É que agora vamos a andar? Pô, cheio de bala. Cheio de bala. Está aqui. A cidade de bala está no final daquele túnel. Vá, vá. É onde você quer estar. 50 anos. E esses túneles ainda parecem... É, sabe? Não é mais pequeno. Estas a ver a passar. Estas a reventar aquele. Para a frente não vejo. Só vejo para trás. Olha que azul. A granada. E mais um vídeo Puxa Andalada Andalada E agora E agora E aí 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 Agora eu vou pegar Mas andou e tem que ir melhor que esta merda Espera ai E é para dar Tem que ir melhor que esta merda Agora ai à frente Vai jogar Ainda vai andar Vai andar Olha ai já Anda para trás Para trás Esquece Isto não da aquela china Aqui em cima Tens a carregaste o coiso Eu tenho tudo carregado Não todas as carregaste Ah a outra não a tenho carregada A dimissões incendiárias Não tenho Explosivas Aquela é meu cara Jesus Christ Oh my God O que é que é que ele está O que é que ele está A gente vai pegar Eu tenho que ir para trás Estou a teres Estou a teres Estou a teres Estou a teres Eu tenho que ir para trás não tem nada disso mas tem que a gente eliminar os lados então posto olha que eu venho para aqui está lá um está lá um ainda vamos fazer o cover que é qualquer coisa também eu também eu que estou então era lanches coletes níveis mas claro eu curti coletes até as incendiárias não dá não é isto não é isto não é isto não é isto eu vou colocar você no hospital não é? 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 bem-vindos amigos eu tive um sentimento que você teria vindo eu me disse que não deveríamos matar você muitas vezes e agora você está aqui para nos matar mas eu não estou preocupada você não vai me encontrar me meu cérebro é melhor que você real quando eu tenho 15 sintesis eu vou ser capaz de me tornar um cérebro muito melhor que você vê não é? não é? não é? não é? não é? não era? não é? não é? eu tenho que ver quer que eu estou sendo Current? é? não é? isso não é? não é? Olha que vem aí outro Agora vem aí o tal gajo É... Morreu, é? O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Agora o número de 5 minutos. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 O que é isso? Para onde? Para onde? Para onde? Lendo! Lendo! Final console Mata de um lado que é mato do outro Mato? Deve fazer por... Mato 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 Mas ainda este lado é? Não sei, é... A coração Mato 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 Deixar por aqui Outro colete Outro colete Outro colete Outro colete Humm Ok Ah Cuidado por isso O outro é onde? Ai cara Graças E não param de vir Eu vou parar Trato Quatro Olha vou arriscar Até lá Cada vez perdemos O que queres que eu te faço? Ah uma daneja Tem que ir em duas vezes Tem que ir em duas vezes? Isto é para onde? Oh O melhor que fazes é viste até onde é tu? Temos cobertura Para não fazeres um circuito todo Onde é que tu estás? Eu não sei onde é que tu estás Eu não sei onde é que tu estás Não sei onde é que tu estás Anda para aqui Ave rara Nossa Não Não sei se não Não sei Não sei se não Não sei o que é que tu estás Não sei se não Não sei o que não Não sei o que é que tu estás O que é que tu estás Vou fazer outra girada Anda pá Eu não vou chegar Fique por perto de mim e deixe um 10 de vocês Ah, eu quero me esconder que não tem colete Não tem colete Tá vendo? Eu tô aqui Vem um Vem um Vem um Nice Vem outro aí Eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Com queira Eu tenho que ir Mas eu tenho que ir lá fazer o que eu vou fazer agora. Se é aqui deste lado eu tenho que ir lá. Tomei conta disso. O que acontece aí já sabes que eu tenho que ir para aqui. 5 minutos para o lançamento. Só para mim. Vou aproveitar para pôr o colete. 1, 2, 3, está ali 3. 4 minutos para o lançamento. Onde é que tu está? Não sei se não está. Onde é que é? A sua direita. O que é que tu é? O que é que tu é? O que é mesmo no vermelho? Estou a ver o vídeo? É, deixam-me por aqui inventar. Olha que as inimiga aí do outro lado. Caralho de porcoa. Vamos a pedir que eu vou deixar aqui, Avon. Mas... Eu vou deixar tu. Eu sou seu pai. Eu acho que eu vou deixar que eu estou querendo. Eu vou deixar mais vivermos para todo mundo que nunca quis viver. Combine. 2. O que é? Não! Onde é que é a pilha agora? Agora temos que eliminar estes caras Já agora não aparece mais O outro está aqui à frente, é ali Estava a ver Há um cartão em baixo É que ele está lá em baixo Está ali olha Onde vai? Onde vai? Será? Não é para baixo Para cima, não é que a sete tinha ponta para cima? É? Ok, acho que sim, acho que é por aqui Aqui está a porta Onde vai? 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 Ou onde vai? Netace Não ta a cor desta espécie Onde vai? شara Onde vai? Cholera Onde vai? Estou aqui e você não conseguiu! Clifford vai viver novamente! Vai! Ah, foi! Espera aí que há mais aí espalhados! Está bem, então calma! Só depois, mas... Calma! Se morrer, fazemos outra vez! Aquela já não fazemos? Já passamos? Oh rapaz, não quer saber! Não arriscando! Não! Não! Não, não! 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 Os leipers deste... As missões são todas fáceis! Correia! Por que nos compartilhamos o código de aberturação? Há todos os lugares! Não! Ele está muito na IP! Por que por que ele não fazemos! Mas, por que ele não fazemos! Ah, ele não fazemos! Ele não fazemos! Ele não fazemos! Ah! Ela está a um! Dois! Olha! Dizou de primeira e minha reunião! Chupa! Cinco! Que afiada do outro! Ele não morreu Ela morreu! É a mesma coisa. Você, cara! Avon está na corrida com o último Clifford Drive ao redor da sua cabeça. Pegue-o! Nós chegamos tão longe. Não podemos perder no pagamento. Stop that geek with a makeover agora! Mandela! Cacete mais o boneco, velho! E vamos lá! E vamos lá! Hahahaha! Está bem, está bem! Agora temos que pilotar isto, não é? É, como é que é essa merda? É tipo a pressa. É. Não é de merda. Nada de ser difícil. Não é de merda. Nada de ser difícil. É, espetáculo. A primeira, Zé, pô! É verdade, tá! Tchau! Não sei agora como eu estou aprendendo. É assim, né? Se Avon pode voar um jetpack, qualquer um pode! Depois dele! Mísseis são standard em jetpacks de governo. Coloque-os em uso. Vem pegar aquele diabo! Vem pegar aquele estúpido A.I. em sua cabeça! Isso é sobre dinheiro e satisfação de trabalho agora! Pegue-o! 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 O que é isso? Não é isso que é de merda É de merda São os maiores caralho Grandas noobes Acho que foi a primeira emissão que a gente fez a primeira A primeira não, não foi a primeira Foi bem a segunda E no arde, atenção No arde Essa foi bem Tem que comprar um brinquedo deste Já tens não já 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 Eu não tenho caso não te esconde Agora já tens com o jogo que tens mais barato Mas a ver se está raro Isto era para aterrar a onda É pá caralho Aquele edificio Está cá com 2 horas de live Isto está lá É pá Onde abaixarmos neste grande aqui em baixo É pá Onde abaixarmos neste grande aqui em baixo Acho que é aí Eu mandei-me desta merda para fora Eu mandei-me desta merda para fora De onde É uma A missão concluída É 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 Moronic. Agora, todos vocês, sai daqui. Vamos todos pretendem que isso nunca aconteceu. Mr. Crest, eu vou enviar você o dinheiro. Obrigado. Hum, hum, hum. Bem, é só o suficiente apocalipse-excitement para mim. E aqui eu estava, pensando que eu poderia indulgar em um pouco de larceny, você sabe? Eu tenho que ir lá em algum lugar quieto e pensar em coisas felizes e momentos simples. Você sabe, quando eu só tinha que se preocupar de se sentirem sozinha porque as garotas não me gostavam, sabe? Mesmo que eu amei naquela época, eu realmente esqueço a escola. Eu não acredito que estou dizendo isso. Mas eu faço! Bem, isso foi horrível. Realmente, realmente horrível. Mas foi bastante divertido. Então... Tchau tchau! Tchau, tchau! Seguham asko umット de삶as! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí? Pische Python agora. Aaaaaa... Aaaaaa... Por que se tem que ver com ela, como ela está aqui? A não se acome. O, o, o. E as vidas não estão lá. Mais. Mais, sim.